Como é assim pra você que é pai, ter seus filhos torcendo pra portuguesa? Puta, aqui é portuguesa desde pequeno. Trago eles, ensinei eles. O bichinho picou a gente, picou eles também. É fácil torcer pra Lusa, é só trazer no estádio. Lusa! O bichinho picou a gente. Certo de plantar e água. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto